Olá. Se você é novo aqui no canal, seja muito devide. Se você é novo aqui no canal, seja muito devide. Se você não é muito enganado, segue muito bem Vai falar oi pro vídeo Fala oi pro vídeo, vai Não É não? Não Cuidado, vai, desce Não Não tem nada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos começar o dia. Hoje é segunda-feira. Vamos começar fazendo receita. A Bela viu essa receita. Vou botar aqui um pedacinho do vídeo que ela fez. Sem minha. Aí vamos continuar hoje. A rabanada da dona Rúbia. Até o título vai ser esse, tá amiga? Vai que a dona Rúbia vê a gente, né? A gente assistiu os vídeos da dona Rúbia e as receitas. E a Belinha assistiu esse vídeo e aprendeu a fazer a rabanada. Que é com... Qual é os ingredientes, Bel? Leite com açúcar, ovo e pão. E pão. Pão dormido de vários dias. O pão está com muito sono. É bom não estar congelado. É, é bom congelar, mas o nosso não está congelado. Está só um pouco duro. Mas vai dar certo. Tô bem. Você sabe que é o mesmo que a mamãe já cortou? Hum. Então no leite que eu biquei açúcar. Dois colheres. E o outro que eu bati. Foi só um aqui. Os preços aí a gente bota mais. E eu tô colocando aqui pra sair leite. Um pouquinho do leite do ovo. Tá. E é bom você, quando a gente for fazer essa receita, é bom você fazer o pão mais grossinho. Igual que a mamãe fez aqui. Ah, entendi. Vamos fazer o mesmo processo com todos os pães. Que eu ainda tô cortando. O cheiro é maravilhoso. Da canela, né? A gente vai fazer... Ó, a Bel botou a canela em cima. A gente vai fazer alguns no forno e alguns no óleo. Pra gente ver a diferença dos dois. Já fica aí a receitinha. Eu não sei se vai dar certo, né? A receita tá certa. É, a gente tá seguindo a mesma receita que a dona Rubia fez. Aí quando ficar pronto, a gente vai ver qual vai ser o sabor, né Belinha? Vamos lá. A Bel vai colocar outro ovo, porque aqui ele já molhou todos esses, ó. Fica bem molhadinho, né Bel, pão? Um dia. Agora vamos fazer mais um pouco, continuar aqui. Quando tiver tudo prontinho, a gente volta. Eu já cortei todos os pães. Esses pães aqui eram de uns dois dias. Foi sexta-feira que o Isaías comprou. Aí tava guardado. Não se estraga, né? É, a Bel fez um snack do vídeo que eu postei. Não sei se eu vou postar antes desse ou no final desse. Mas aí eu vou postar os vídeos que ela fez sozinha com o Luiz aqui na cozinha. A Bel já fez esses, ó, na frigideira. Os do forno, tá lá assando ainda. Eu nem filmei. Eu tava esquentada. É, eu não filmei. Mas quando ela for fazer os outros, eu filmo. Porque acabou o ovo. Aí eu fui lá embaixo comprar. Ela mesma cozinha, ela mesma prova. Bora comer. Deveria ter untado a forma, amiga. Mulher, grudou tudo. Oh, meu Deus. Perdemos o fundo do pão. Mas tá gostoso? Só nós mesmo, viu, amiga? Olha esse almoço. Tá de parabéns. Tem alface aqui. Eu não vou comer arroz porque eu não quero. Bora almoçar. Tô fazendo o frango. Tá até queimando, né? Misericórdia. Queimando eu nem percebi. Mulherzinha de Deus. Fazendo o frango aqui. O frango cozido. Vou colocar só um creme de leite. Pra fazer um creme de galinha bem simples. Vou fazer arroz. Tá ali o arroz. E essa vai ser a janta de hoje. Ele tá o produtinho que eu tava colocando na vasilha. E eu já volto pra finalizar esse vlog com você. Eu estou gravando dois vlogs. O primeiro, que eu não finalizei ontem. É... Das compras do mês. E tô gravando outro vlog que eu comecei hoje. Que é esse que eu tô aqui com você. Então eu fico doidinha. É... Eu tô repondo os produtos de limpeza. Tô mostrando lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir. É esse aqui, ó. Vai lá e segue a gente pra ficar mais pertinho. Tô repondo os produtos de limpeza, como eu falei. Já coloquei aqui de lavar louça. Coloquei também água sanitária. E eu vou mostrar. Você já deve ter visto, né? O final do outro vlog. Que é o produto de limpeza. Que eu não faço mais compra deles no supermercado. Eu comecei comprando e agora estou recebendo. Da loja Jclean. Eu vou achar que é a loja que é o arroba da loja. Eles fazem entrega em toda Fortaleza, Calcaia. Toda cidade eles fazem entrega. Os preços são bem justos. Bem legais. Cabe no bolso da dona de casa. E os produtos duram demais. Olha só. Aqui eu vou... Eu mostrei no outro vlog. Então tu já viu, né amiga? Agora vamos lá. Pra eu finalizar esse vlog aqui. Que eu comecei hoje de manhã. E tô finalizando agora. Tô fazendo a janta. Pera aí que já eu volto. Bom dia. Eu voltei pra finalizar esse vlog. Que a gente começou ontem. Fazendo o pão da dona Rubia, né? Com o meu nome. Rabanada. E eu continuei gravando o dia, né? Um pouquinho. Fazendo meu devocional aqui agora. Convido você pra estar me seguindo lá no Instagram. Porque lá eu faço devocional com você. Eu acabo não gravando a mesma coisa aqui pro canal. Porque são momentos do dia, né? Eu acordo mais cedo. Aí eu vou pro devocional. Converso um pouquinho. Lá nos stories do Instagram. E o vídeo aqui eu acabo falando mais alto e tudo. Minhas acordam se eu falar muito alto de manhã cedo. Então eu convido você pra ir lá no Instagram. Ficar mais pertinho da gente, tá bom? Eu tava lendo hoje o salvo 119. É um salvo que é maravilhoso. Eu vou ler só um paracinho com você. Pra gente conversar. E eu finalizo o plano. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Esse versículo é um versículo que eu lembro da minha adolescência. Ah, se eu tivesse guardado, né? Mas nunca é tarde pra viver a vontade de Deus. Você fica perguntando às vezes assim. Ah, como eu vou conseguir viver a vontade de Deus? Como eu vou conseguir obedecer? Eu não consigo? É difícil. A vida com Jesus, ela é uma aventura diária. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. A gente não tem o controle. Quando nós entregamos nossa vida na mão de Deus, a gente não tem o controle. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós temos uma certeza. Deus está cuidando daquilo que nós não conseguimos cuidar. Por isso que a gente está sorrindo, agradecendo, descansando. Porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela sempre deve prevalecer na nossa vida. Então, minha amiga, você está com medo, com dúvida, ansiosa. Entrega aos cuidados do Senhor. Já vou, viu? O leite, já vou. Entrega ao Senhor e descansa. Esse foi o nosso vlog. Se você gostou, deixa o teu joinha. Vem cá, rapaz. Dá bom dia, dá tchau. Vamos lá. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Eu termino o vlog começando o dia. Cuida, amiga. Deixa o teu joinha. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrita. Rumo a 20k, se Deus quiser. Cuida.